É isso aí, daquele jeitão, daquele modelo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Aquele jeitão, daquele modelo, não é não? Tá lá vendo, tá lá vendo ali o, a criança, a criança da nova geração ali, desrespeitando o pai, a criança com 5 anos, 6 anos aí, já tá desrespeitando o pai, o vídeo de hoje aí é respeitivo, aí, de seus pais, então É por essas e outras que eu estou me aposentando, 26 anos de idade, me aposentado de dar aula Deu a minha cota Passei de quebra aqui, tranquilinho É, balauchinha, né? Passei, 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 passei Fazer um caminho bem doido Bem doido mesmo Nem tão doido, viu? Só vou seguir por aqui Deixa nós viver em paz Sai pra lá o mal olhado Deus é mais Passando aqui de quebra Acabei de sair aqui do Parque do Carmo Só registro mesmo Estamos aí migrando aí do Projeto Pedal 2022 Para o Projeto X Consequentemente aí Projeto Pedal 2023 Mas aí só para o ano que vem, correto? E o tempo voa, o tempo voa O tempo voa, o tempo voa O tempo voa O tempo voa Seguimos aqui, rapaz Que perigo, que perigo E aí eu tava gravando ali Pode ter até saído ali na gravação ali Acho que é o menor Acho que deve ser uma Deve ser uma biquira ali Onde tava aquela galera Deve ser Funciona assim, né? Foi um Um Jehová Deve ser tudo tranquilo Que were ou الف Parabénia Em Daí E é isso aí, finalizar mais esse vídeo para o canal aí Tamo junto Daquele jeitão Daquele modelo Se inscreve no canal aí, deixa o vídeo no like Comenta, compartilha E acesse aí os links Acesse aí os links na descrição desse vídeo Fechou? Tranquilo, tranquilo E é isso aí, até o próximo vídeo